Quando olho no teu olhar Eu vejo que sou tão feliz Você chegou pra me alegrar Deu você a tudo que eu sempre quis Cada dia a mais eu quero dizer Amo você Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar Meu filho a você O meu como quero te amar Muita coisa linda me aconteceu